Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos analisar algumas fotografias do período de escravidão no Brasil sob as lentes do fotógrafo Marc Ferrez, um fotógrafo de origem francesa que naturalizou-se no Brasil. Esta primeira imagem é uma fotografia datada em 1875, concebida pelo Acervo Instituto Moreira Salles. Nesta imagem, vocês podem perceber a coxa marítima do estado de Pernambuco. Era através de embarcações que muitos negros futuros escravizados chegavam ao Brasil. Nesta outra fotografia, datada em 1885, podemos perceber escravizados prestes a partir para a colheita de café no Vale do Paraíba. Prestem atenção na cara dessa gente, um povo sem perspectiva. Nesta imagem, vocês podem perceber também muitas crianças, inclusive crianças de colo. Um retrato perverso da escravidão. Escravidão esta causada pela imposição colonialista e pela dominação branca. Nesta outra fotografia, datada em 1885, podemos perceber escravizados trabalhando no campo, através do auxílio do carro de boi. Veículo de tração animal bastante utilizado no período colonial brasileiro, para carregar tanto pessoas como também matérias-primas. Em 1885, em Minas Gerais, esses escravizados são registrados pelas lentes de Mark Ferrez. Esta é uma verdadeira ilustração do período escravista brasileiro. O que mais impressiona é que essa fotografia foi registrada há 138 anos, ou seja, vestígio de um passado muito recente. Nesta fotografia, datada em 1882, podemos identificar o trabalho de escravizados em um terreiro de uma fazenda de café, na região do Vale do Paraíba. Aqui, homens e mulheres demonstram as suas forças de trabalho. É importante ressaltar que essas mulheres escravizadas, além de serem usadas como objeto de cunho sexual pelos barões de café, eram também brutalmente exploradas pela força de trabalho. Logo, essas mulheres eram duplamente violentadas. As fotografias aqui apresentadas mostram o quanto o trabalho negro escravizado foi explorado diante de um sistema de exploração colonial e imperial. Diante disso, a pergunta que eu faço é Mark Ferrez era conivente com o sistema de exploração no Brasil Império? Período em que viveu no Brasil? Ou apenas realizava o seu ofício como fotógrafo? Deixe aqui o seu comentário. Período em que viveu no Brasil em que viveu no Brasil.